E aí, meu povo, a paz e o Senhor, tudo bem? Faz um tempinho que eu não trago aqui vídeo de decoração pra vocês. E eu resolvi compartilhar com vocês essa decoração que eu nunca tinha feito. Eu sei que o carnaval acabou, mas a minha cliente escolheu o tema da escola de samba Império da Casa Verde, que é perto da minha casa, né? Aqui tem mais duas escolas, que é o Morro da Casa Verde e o Peruche também. E a minha cliente, toda a família dela e a família do esposo dela são imperiano, né? E ela não achou esse tema em lugar nenhum. Ela mesmo fez a inspiração, não sei se foi pelo Canva, mas ficou a coisa mais linda. Eu não sou fã de carnaval, não sou fã de escola de samba, mas eu achei esse tema lindo demais. Eu gostei, ela amou. Esse bolo é 15 por 10, massa de chocolate, recheio de prestígio. Eu pode perceber que eu não fiz pré-camada, por quê? Depois de um tempo, a gente começa a pegar confiança no nosso trabalho. Quando a gente começa a perceber que o nosso bolo tá ficando com uma estrutura melhor, já não solta tanto farelo. Então, assim, a gente tenta, né? Vamos tentar, vamos ver se vai dar certo. Porque eu sempre vi as confeiteiras fazendo sem a pré-camada. Eu falei, eu vou tentar também. Onde eu tentei, eu gostei. E agora eu só tô trabalhando assim, né? Como vocês perceberam, eu usei a primeira espátula, eu não gostei e mudei pra segunda espátula. Eu achei que a segunda espátula ficou melhor do que a primeira. A inspiração que minha cliente me mandou tinha glitter só na parte de cima e na lateral. Pode ver que é um glitter azul. Porque a Império, ela é azul, né? Azul e branca. E eu fui jogando na lateral, na parte de cima. E eu usei meio potinho de glitter. Eu não precisei usar todo. Se fosse o bolo inteiro, aí sim eu precisaria de um pote e meio. Mas como só foi na parte de cima e na lateral, então foi meio potinho. Porque ainda caiu bastante glitter na mesa. Minha mesa estava bem higienizada, bem limpinha. Porque depois a gente recolhe o glitter e usa em outro bolo. Nessa hora eu estou colocando o Topper, que é um momento que eu amo fazer. Porque eu falo que o Topper, ele dá vida ao bolo. Ele dá outra cara. E fica a coisa mais linda. E olha esse resultado que linda. Eu fiquei apaixonada demais. A minha cliente amou. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei compartilhar com vocês esse momento. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.